Meu amigo, você recebeu aquele áudio, tá na posição secreta, não pode ouvir, botar no ouvido disfarçadamente que sua mulher tá do seu lado conspirando ou seu marido O que é que você vai fazer? Você vai pedir pra WhatsApp transcrever esse áudio Vou apertar aqui e vocês vão ouvir galera, ó Se eu te ajudei, deixa aquele velho like e se inscreve no canal pra fortalecer DPC Tutoriais, pai Vamos supor que esse áudio aqui é daquela pessoa secreta, o que é que você vai fazer? Segura o dedinho, clica em compartilhar, seleciona o contato galera que eu vou deixar aí pra vocês Vou mostrar como é que você faz e aqui ele já vai estar transcrevendo, ó Já estou transcrevendo o seu áudio, muito obrigado Pronto galera, já transcreveu ali, ó Se eu te ajudei, deixa aquele velho like e se inscreve no canal pra fortalecer DPC Tutoriais, pai Mas vamos supor que aquela mulher pedindo aquele pix secreto, né? O que é que você vai fazer? Vamos mostrar agora como é que você ativa isso aqui Você vai abrir aqui galera, o seu aplicativo de discagem, né? Vai digitar esse telefone aí pessoal, 31972280540 Vai clicar aí em criar, né? O novo, né? E vai colocar o nome do Fela da Mãe, roubou, pai Ó, clica aí, roubou, salvar Pronto, feito isso vai entrar no seu WhatsApp novamente Clica aqui embaixo pessoal, ó Nos seus contatos, clica na parte superior para atualizar, né? E agora vai pesquisar pelo nome dele pra fazer a primeira conversa Roubou, pronto galera, esse aqui, ó Com essa bolinha preta, esse nome azul aí Chegando aqui você vai dar um oi Como eu já fiz um teste galera, tem outras opções aqui Mas você vai ter que concordar, né? Com as opções que ele vai dar aqui E aí ele vai lhe pedir pra mandar um áudio Aí você vai voltar na conversa que você recebeu aqui De sua paixão, do seu amigo, do sua amiga secreta Segura o dedão em cima E aqui clica em compartilhar E manda pra ele, ó Pronto E tem uma dica super secreta na descrição Aí no primeiro link Clique e assista Se eu te ajudei, deixa aquele velho like Se inscreve no canal pra fortalecer E deter seus tutoriais, pai E aí